Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje, vamos dar seguimento aos nossos vídeos de bichinho. Vamos fazer o nosso sapo. Bora lá fazer ele, então? É rapidinho. Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá, então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Tchau, tchau! Bora, então, fazer o nosso sapo, tá? O olhinho, vocês têm que cortar oito vezes, tá? Vocês vão sublimar eles, mas tem que ter cuidado pra tá certinho, tá? Ó, aqui. Oito vezes, vocês têm que ter cuidado. Aqui é ele triste, aqui é ele feliz, tá? Então, vocês têm que ter cuidado pra fazer a sublimação certinho, tá? Ó, aqui é uma menina, pode colocar um lacinho até, tá? Então, tem que colocar certinho pra vocês saberem certinho, tá? Por isso que eu separei aqui, tá? Mas é oito vezes o olhinho que vocês têm que cortar, ok? O rostinho, duas vezes, tá? Se vocês quiserem fazer uma cor de um verde, outra cor, né? Aí vocês trocam as cores, né? Colocam cor diferente. As patas, oito vezes, tá? Também oito vezes, tá? E esse aqui é a parte das costas, quatro vezes, ok? Bora fazer o nosso sapo, então. Esse aqui é o corpo, tá? Duas vezes. Bora lá. Vamos começar com as patinhas. Eu tô usando o feltro aqui, tá? Mas você pode usar plush, pra boa, soft. Aqui eu tô usando o feltro, tá? Mas os outros, vocês viram o vídeo aí, eu usei, é o boa. Mas vocês podem estar usando soft também, tá? Vai precisar de muita acrílica pra encher, tá? Pronto, reserva. Vamos fazer os olhinhos. Vou fazer esse aqui, primeiro. É só a postura pro trotexar aqui, né? Vira? Colocar a manta. O sapo, eu gosto de fazer primeiro um lado, pra depois o outro, tá? Aqui eu avanço. Vou fechar essas partes aqui. Todas essas fendas aqui a gente vai fechar. Ficou assim. Tem essa fenda aqui e essa aqui e a do meio. A gente vai colocar o olho nessas duas fendas aqui. Dessa aqui e dessa aqui, tá? Ó. Aqui. Ok? Bem no meio. Mesma coisa aqui. Cortar o excesso aqui. Aqui. Ok? Vamos colocar as nossas patas também, bem no meio aqui, tá? Fenda aqui, fenda aqui e no meio. A gente vai colocar nessa e nessa aqui, tá? Agora, vamos pegar esse aqui, que a gente costurou esse lado aqui mais curvado, né? Essa costura aqui, na costura aqui do meio, tá? Entre um olho, entre um olho e outro, nessa costura do meio. Vamos colocar um alfinete. E vamos vir... Até aqui, ó. Até no meio da pata aqui. E aí Dele? Eu acho melhor fazer com um tecido mais molinho, tá? Do de feltro. Aqui eu tô fazendo de feltro porque eu não tinha galboa verde mais. Por isso, eu tô fazendo de feltro. Mas, é melhor com um tecido mais molinho. Então, esse reserva. Agora, vamos fazer a outra parte. Passar a costura aqui. Não quero mais. Pra reduzir. Vamos pegar os olhinhos. Vamos pegar os olhinhos. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem que prestar atenção. Essa parte aqui tem que tá pra fora. Tem que tá pra cá. Essa parte aqui tem que tá pra cá. Tem que prestar muita atenção aqui nesse olho. Corta o excesso. Mesma coisa aqui. Costura do meio aqui no meio aqui. A gente não esqueçam de tirar os alfinetes, tá? Eu fui até ver porque... A gente não apressa... Vai deixar. Como é um brinquedo pra criança, tem que cuidar. Sapinho, eu inventei porque a Samanta, a minha menina, é doida por sapinho. E ela pediu. E ela pediu. Então, eu inventei o sapinho pra ela. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Então, aqui. Agora aqui. Ah, gente. Tá. Deu. Rostinho, rostinho. Coloca os dois juntos assim. E vira esse aqui pra cima. Veste um outro aqui. Tá? Costura do meio com costura do meio aqui. Já coloco o comprimento aqui. E ele só ia arrumando. Costura do meio com costura do meio. E aqui, ó. A gente vai deixar pra virar, tá? Vamos a costurar aqui. E aqui, deixa pra virar. Esse dá um pouco mais de trabalho pra virar porque é um feltro. Ele não sente. E aqui, a gente vira a peça. E aqui, ó. Vamos colocar um anto assim. Fazendo uma cabaninha aqui pra entrar a outra parte. Fazendo outra parte pra dentro. Fazendo outra parte pra dentro. E aqui, a gente vai dobrar aqui pra dentro. E passar um três ponto dando acabamento aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim. Vamos lá. Vamos lá. Esses bichinhos aqui estão fazendo maior sucesso, tá? Tem gente vindo aqui em casa pedir pra mim fazer esses bichinhos pra eles, criançada, adolescente. Tá fazendo muito sucesso, por isso que eu tô fazendo esses vídeos, tá? Ah, próximo vídeo eu vou trazer do abacate. E daí, pronto, daí voltamos ao normal com roupinhas pet, tá? Não deixa de ser um acessório pet, né, gente? Tem os bebês de quatro patos, o meu Stark ama esses bichos, ele ama de vez em quando eu tenho que tá fazendo um ossinho, alguma coisinha pra ele tá brincando, senão ele pega os bichinhos de pelúcia das meninas e, nossa, e aquele é oi, né? Criança chorando, então de vez em quando eu tenho que fazer. Se eu faço um brinquedo pras crianças, eu tenho que fazer pra Stark também. Então é uma boa pedida aí, quem sabe, né, gente? Então, e para as feiras, né, de artesanato, para as feiras que você vai fazer, ou bazar que você for fazer de roupinhas pet, é um acessório a mais, é uma coisinha a mais pra você vender. E vende muito, tá? A gente tá vendendo demais esses bichinhos aqui, é uma loucura. Eu fiz para minhas meninas, né, porque elas estavam pedindo, então eu fui pesquisar, ver como é que fazia, que bichinho era esse que elas estavam falando, e fiz pra elas e foi um sucesso. Eu coloquei no Facebook e o pessoal foi a loucura. Então, eu tenho certeza que você fazendo esses bichinhos aqui, você vai vender muito, tá bom? Então é isso, gente, por hoje é só. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Precisando de tecido, entre em contato com a Felipe Malhas, eles têm uma variedade de tecidos, tá lá, tá bom, gente? Então, gente, beijinhos pra vocês que torcem por mim, tchau, tchau, até a próxima, eu amo muito vocês. Beijos, fiquem com Deus, tchau.